Boas pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje vamos ficar a conhecer 7 curiosidades sobre Gabriel, médio centro do Sport Lisboa e Benfica. Continuem on, que a seguir a intro vamos ficar a conhecer melhor o Camisola 8 das Águias. O médio centro das Águias é portador da dupla nacionalidade, sendo o Alex brasileiro e português, o que leva o selecionador nacional Fernando Santos a piscar-lhe o olho para a seleção de todos nós. O esquerdino do Benfica começou a sua formação nos escalões inferiores do Vasco da Gama, até se transferiu para o Razende com 17 anos de idade. Na altura a equipa do Razende estava a disputar a competição carioca com o médio luso brasileiro a realizar 14 jogos e a apontar um gol nessa metade da época. Quando o Gabriel se transferiu do Vasco da Gama para o Razende, costumava jogar como o médio defensivo. O treinador Paulo Campos, que na altura orientava o Razende, decidiu adiantar o médio das águias no treino para o médio da transição, devido às características que demonstrava nos treinos, sendo elas técnica, inteligência para ler o jogo, sair a jogar com bola, visão de jogo e força física. Durante a sua passagem pela equipa brasileira do Razende, o médio dos encarnados ainda foi a tempo de defrontar um dos seus ídolos do futebol. Estamos a falar do Ronaldinho Gaúcho. Pronto, o jogo teve a missão de o marcar, cumpriu a tarefa com sucesso, ao ponto de deixar o astro brasileiro irritado. Aos 17 anos de idade, o médio dos encarnados chega às Juventus de Itália a troco de 2 milhões de euros. Acabando por nunca se impor no 11 da Bequia Senhora, seguirão-se 5 empréstimos, Fabarcelli, Spesia, Pasquara, Livorno, ambos de Itália e, por fim, o Leganés de Espanha, com os espanhóis a adquirirem o passo médio luso-brasileiro a troco de 1 milhão de euros. No primeiro empréstimo pela Juventus ao Provarcelli, a imprensa italiana teceu-lhe rasgados elogios, chegando a comparar o médio das águas a uma lenda da Bequia Senhora na altura, estamos a falar do avançado italiano Alessandro Delpierre. O portal espanhol Equus de Balón considerou no final de temporada 2017-2018 o médio luso-brasileiro o jogador mais importante do Leganés. Este prémio resultava de uma escolha que os jornalistas espanhóis faziam sobre a qual o futebolista mais importante daquela equipa da competição de La Liga. E chegámos ao fim da nossa rubrica de hoje, onde ficámos a conhecer um pouco melhor o camisola 8 das águias o médio centro luso-brasileiro Gabriel. Comentem aí embaixo nos comentários o que acharam destas curiosidades e estejam à vontade para sugerirem qual o próximo vídeo de curiosidades que gostariam de ver aqui no canal. A minha parte é tudo, despeço-me com o meu muito obrigado por ter assistido o vídeo e já se sabe, fique ao me subscrevendo o canal para ficar a parte de novidades em primeira mão. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri